Hoje eu estou aqui com muita satisfação e muita alegria de ter vindo prestigiar o filme de Caio. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e fez com que eu viesse de fato ver esse trabalho é que quando eu soube que era um filme gravado, um filme de mais de uma hora num celular, eu não acreditei particularmente. Eu tive muita curiosidade de vir e assistir esse trabalho porque me encantou de saber exatamente que era num celular. Eu quero te parabenizar, dizer que seu filme é maravilhoso. Continue nessa pegada, mas invista para que as pessoas possam reconhecer o seu trabalho. Você é um guerreiro, principalmente fazer cinema no Nordeste, no interior do Nordeste, que é o principal, numa cidade tão pequenininha, gente, e conseguiu, principalmente essa quantidade de público que você teve. É brilhante, gente, é brilhante, é brilhante. Viva nosso cinema! Minha emotiva de gratidão, o filme ficou lindo aqui na Chão do Marinho, superou minhas expectativas. Eu só tenho a agradecer. A batalha foi árdua desde o início de março para produzir esse filme, chegar até os finales, sobre a edição. Foram muitos momentos difíceis, mas a gente superou todas as expectativas hoje aqui na Chão do Marinho. Muita gente aqui no nosso espetáculo do filme Bicho Maria e é só gratidão. Agradecer primeiramente a Deus e a todos que marcaram presença. E está rolando no YouTube também, viu? É só agradecer a Papai do Céu e eu lhe digo mais. Virão mais, virão mais filmes. Estou começando agora, estou aprendendo agora o moído. Obrigado, gente. Bicho Maria, viva o mundo do cinema, como diz Lucie Pereira. Valeu!